Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil, com vocês para mais um vídeo. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar em especial sobre uma enzima, uma proteína que é sensacional. Alguns pesquisadores têm feito alguns trabalhos relacionados à natoquinase. A natoquinase está presente no nato. O nato é um alimento fermentado muito usado no Japão há milênios. Existe uma bactéria que fermenta a soja, chamada Bacillus subtilis, inclusive eu já falei sobre essa bactéria. E o nato produz essa enzima que está sendo estudada e utilizada para problemas cardiovasculares em geral. Essa enzima, ela é antitrombótica. Ela previne e trata a trombose. Isso mesmo. Número 2, ela é anti-hipertensiva. Ou seja, para quem tem problemas com pressão alta, essa enzima, essa substância, lá do nato, ela vai ajudar bastante. Número 3, ela é anticoagulante. Pessoas que têm problema com coagulação sanguínea, essa enzima também vai trabalhar nesse sentido. Por isso que ela está sendo aí bem estudada. Existem dois estudos agora recentes, 2017 e 2018, que estão no PubMed. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. Esses estudos estão mostrando o poder nas doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo. Número 4, ela é anti-aterosclerótica. Ou seja, ela previne e trata a aterosclerose. Ou seja, o entupimento das artérias, principalmente no coração. Número 5, ela é neuroprotetora. Por quê? Porque as doenças cardiovasculares, você sabe, que atinge muitas pessoas no sentido do AVC, que é o acidente vascular cerebral. Mais conhecido como derrame cerebral. Ela também atua nesse sentido. E uma outra coisa muito interessante da enzima natoquinase. Ela trabalha dissolvendo as fibroses. Isso mesmo. Fibrose pulmonar, ela trabalha nesse sentido. Ela também atua muito bem no embolismo pulmonar, que também é uma vertente de fibrose. Endometriose, também é muito interessante o uso da natoquinase na endometriose. Então pessoal, essa enzima, a natoquinase, é muito interessante para todos esses casos que eu acabei de falar para vocês. Se você quiser manter as suas artérias e veias, tanto do cérebro como de qualquer parte do seu corpo, limpas, esta é uma solução. Junto com a vitamina K2, aí a coisa fica melhor ainda. Então é isso aí que eu queria passar para vocês hoje. E todos esses conhecimentos você pode adquirir fazendo um curso de naturopatia. O curso de naturopatia vai te dar habilidades especiais, específicas e bastante bagagem, conhecimento para você atuar na área da saúde alternativa, na área da saúde natural. Você pode ter a sua própria clínica, o seu próprio estabelecimento para você atender os seus clientes, pacientes. O naturopata é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, inclusive o SUS incorporou várias práticas integrativas no sistema. E isso é muito interessante. E o naturopata faz parte dessa inclusão no SUS. Então se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. O curso é apenas dois anos, você vai fazer aí do conforto da sua casa, no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador. No final de dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e reconhecido pelo MEC. E para profissionais da área da saúde natural e profissionais da área da saúde médica que quiser fazer um doutorado em naturopatia, nós também estamos com o curso de doutorado em naturopatia. O certificado é emitido por uma instituição de ensino internacional. E com certeza você vai estar agregando mais qualidade ao seu currículo escolar. Uma bagagem muito maior ao seu currículo acadêmico. Você que já é um profissional da saúde natural ou você que é um profissional da área da saúde médica, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, você também pode fazer esse curso. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o doutor PHD naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia em nível de extensão acadêmica ou doutorado.